Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bernardo da Movement School. Hoje eu vou mostrar para vocês uma rotina voltada para fortalecimento dos ombros, dos punhos, dos cotovelos. Vai trabalhar mobilidade geral de membros superiores e a gente vai usar só um bastão de madeira. Tá certo? É importante se você for usar um cabo de vassoura, você checar se ele não está soltando ferpa. Porque a gente vai fazer alguns deslizamentos, alguns movimentos que vão envolver você deslizar a mão no bastão. Tá certo? Você não deve fazer nenhum dos exercícios com dor. Nesse vídeo eu vou simplesmente ensinar as técnicas para você ter chance de aprender direitinho. E eu vou fazer um vídeo também com o follow along, com a rotina completa. Tá certo? Basicamente o objetivo é fazer 10 repetições de cada movimento. No caso dos exercícios unilaterais, fazer 10 para cada lado. Tá certo? No começo você pode gastar mais tempo para segurar em cada posição um segundinho a mais para sentir alongando. Mas com o tempo você pode usar essa rotina antes de fazer um treino de peitoral, por exemplo. Um treino de força de membros superiores ou de costas. Ou se você gosta de escalada, por exemplo, natação. Você pode usar isso para preparar ou mesmo para recuperar seus ombros. Tá certo? Quando você começa no começo dessa rotina, você vai sentir o ombro muito fraco e com muitos encurtamentos, muitas limitações. Com o tempo a gente vai melhorando. Se você tiver consistência e persistência. Depois também eu vou preparar uma série de vídeos com elásticos. Porque a barra de madeira, o bastão, ele é mais rígido. Então ele vai permitir menos conformidade. Seu ombro que vai ter que se adaptar a ele. Com o caso do elástico é um pouco diferente. Tá certo? E o tipo de exercício também é diferente. Quem está muito interessado no Club Bell, quem quer treinar com o Club Bell, o bastão vai ser ideal para preparar suas articulações para o trabalho de Club Bell. Tá certo? Uma coisa boa de ter também aí perto de você é uma cadeira para a gente fazer um alongamento para dorsal específico. E aí a gente vai precisar de apoiar os cotovelos numa cadeira macia. Tá bom? Vamos começar então. O primeiro movimento que a gente vai ter, você pode fazer tanto em pé quanto ajoelhado. Como eu sou muito alto para eu não sair do frame, eu vou fazer ajoelhado. O primeiro movimento é a flexão de ombro. A gente vai segurar o mais fechado que puder, mas eu sugiro que no começo você pegue bem aberto. Firma bem a pegada, a gente vai subir o ombro com ele bem encaixado, você não quer o ombro subindo, elevando. Só a flexão de ombro até lá atrás, solta o ar, aperta o abdômen e volta. Você vai chegar até lá em cima, até alongar o peitoral. Você vai sentir alongar um pouco o dorsal também, deixa eu fazer mais de frente. E aí você tenta passar, tá certo? Se você precisar de pegar mais aberto, você pode usar também só os dois dedos aqui, a pinça. Porque aí fica mais fácil, você vai conseguir chegar mais lá atrás, tá vendo? Você vai abrindo gradual. A cada repetição que você fizer, você aumenta um pouquinho o nível de flexão de ombro até o ponto de você querer passar. Quase vai querer passar. Deixa eu fazer uma de lado aqui. Aqui você não pode abrir o abdômen, tenta fechar para aumentar o efeito de alongamento no peitoral. Pronto, e aí fez 10. Tá certo? Essa é a flexão de ombro, a gente vai fazer isso, vai ajudar muito com vários exercícios. Agora a gente tem a extensão de ombro, então a gente vai passar o bastão atrás. Você vai segurar com a pegada invertida, ou seja, o polegar vai estar virado para fora. A gente pode e deve depois também fazer do outro jeito. Mas vamos começar com o polegar virado para fora. E esse é mais difícil ainda do que o outro, tá? Você não vai inclinar o tronco, você vai subir o máximo que puder, tá? Sem deformar a postura, você não quer projetar o ombro. Você quer manter o peito bem aberto, ser bem honesto aqui. Uma dica que vai te ajudar a subir mais o braço é imaginar essa força aqui, ó, para fora. Como se quisesse empurrar o bastão para fora. Tá certo? Então seria isso aqui, ó. Força para fora. Você vai sentir bastante diferença, tá? Talvez do lado esquerdo para o direito. Então é bom dar um segundinho ou dois lá em cima, ó, para sentir o alongamento. Deixa eu levantar. Esse para passar por trás, talvez você tenha que pegar muito aberto no bastão, tem que ser um bastão bem longo. Aí ele vai subindo até chegar no nível do outro. A gente fez a flexão do ombro e chegou aqui atrás, ó. E aí agora a gente vai partir de trás e vai tentar chegar também no mesmo patamar. Ok, muito bom. Agora a gente vai fazer isso de lado, tá? Eu vou fazer ajoelhado de novo. Você vai segurar firme, polegar para dentro, joga de lado, sobe. Passa pelo meio, você vai girar o tronco para o outro lado. Solta, abre o peitoral lá. Você vai sentir o efeito de alongamento maior em um dos ombros, o ombro de fora. Isso, certo? Então a gente vai revezando. Faz uma para um lado. Gira. Isso, esse é muito específico para o ombro, tá galera? Vai trabalhar muito firme no ombro. Próximo agora, a gente vai fazer 90 graus aqui no cotovelo, tá vendo? Você não quer ficar com o braço muito aberto nem muito fechado. 90 graus. Primeiro nós vamos fazer a rotação de ombro, você pode descer até embaixo. Se te travar aqui, se você estiver com o ombro muito rígido, para aqui. Você não quer que tenha dor. O eixo de movimento é o seu cotovelo. E aqui você quer abdômen forte. 1, 2, 3, 4. Vai queimar um pouquinho, especialmente se você produzir força nas mãos aqui. Você não quer ficar com a mão frouxa, tá? Gira pelo ombro. Pronto. Então esse é um movimento de rotação interna e externa. Agora a gente vai fazer um movimento que parece um cast. É um movimento muito usado no clubbell. Você vai sair novamente dos 90 graus, só que agora a gente vai imaginar o seguinte. Você vai puxar um cotovelo em direção às costelas aqui, ó. E esse lado vai ser alongado aqui pelo dorsal. Tá certo? Então eu estou 90 graus. Aí eu puxo esse lado aqui, ó. Eu estou puxando para baixo para alongar esse dorsal de cima. Volto no meio. Agora puxo para baixo para alongar esse dorsal de cá. Tá? Sempre esse braço que está vertical para cima está sendo alongado. E esse de baixo puxa. Você vai fazer força com tríceps aqui embaixo, aqui, ó. Para alongar o braço de cima. Colo o cotovelo na costela. 10 para cada lado. Lembrando que não é para fazer nenhum desses se você estiver com dor. Se você tem síndrome do super espinhoso, né? Você tem síndrome do impacto. Se você está com algum músculo ou tendão comprometido no ombro, você deve primeiro falar com o seu fisioterapeuta. Essa rotina é muito saudável se você estiver com o ombro ok ou já recuperado, pronto para voltar a exercitar. Tá certo? Isso vai te dar a base para pegar peso também. Fazer desenvolvimento, abdução de ombro na musculação. Tá? Então, ó. Para um lado. Para o outro. Sendo que você quer sentir estimulando o dorsal alongando aqui. Tá certo? Então, um, outro. Esse é um pouquinho mais complicado. Agora o próximo vai ser muito bom para quem quer aprender o clubbell. Porque ele vai ajudar a gente a alongar para o cast. Você vai segurar o bastão aqui, ó. Tá? As duas mãos com o polegar virado um para o outro. Aí a gente vai jogar para o lado assim, ó. Tá vendo a posição? Punho firme. Você não quer que fique solto a mão para facilitar no punho. Você quer trabalhar o punho. Então, um braço vai sair daqui, ó. 90 graus. E o outro vai sair daqui de cima, 90 graus. Você vai empurrar. Quando você empurrar aqui para trás, esse braço que está em cima vai ser alongado. E volta. Tá? De frente para vocês verem, ó. Mantenha os ombros fortes, a pegada forte. E tenta fazer o bastão ficar alinhado. Com esse braço. Meu braço direito, o bastão está alinhado com o braço direito. Aí agora eu vou trocar de lado, ó. Meio. Joguei para o outro lado. Pode ser feito ajoelhado também. Não tem problema, ó. Tenta alinhar a sua costela, seu abdômen. Você não quer girar todo. Tá? Deixa eu fazer assim. E aí tem esse movimento alternando lados, que é muito interessante. Se você vai querer treinar Club Bell, isso vai ser importantíssimo. Empurrei. Troquei de lado por cima. Voltei. Um. Meio. Aqui eu posso fazer mais 90 graus, ó. 90 graus. Girei. Subi. 90. Girei. Vai passar. Aqui, ó. O bastão vai estar atrás da sua cabeça. Girou para o outro lado. Desceu. 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 Ok? Agora nós vamos passar por uma técnica que a gente chama Pericast. Também muito útil para o Club Bell. Ela é muito importante para os seus punhos e cotovelos. Vai trabalhar o ombro também. Mas aonde você vai sentir mais vai ser o punho e cotovelo. Vai torcer bem. Então, se você precisar de aliviar na mão, pegar menos firme, você pode. Primeiro, vamos começar. Você vai fincar o bastão no chão aqui, ó. Tá? Fincou. Aí, o que você quer fazer? Você está com o polegar para cima. Nós vamos fazer as duas situações. Polegar para cima e polegar para baixo. Com o polegar para cima, você vai começar girando ele assim, ó. Sempre empurrando ele contra o chão. E aqui, quando você tiver todo torcido, você vai empurrar ele para lá. Vai dar um soquinho. Aqui que vai torcer, vai sentir a conexão dos alongamentos do antebraço. E aí, você volta. Tá? Posição. Cotovelo fechado. Começou a torcer, torcer, torcer. Empurra. Seu punho vai ter que girar todo ali ao redor do bastão, como se quisesse enrolar no bastão para você conseguir fazer. Ó. Um. Volta. Dois. Seu tronco pode se mover, especialmente no começo, é difícil. Ó. Você pode sair com o tronco bem para conseguir fazer esse shoulder screw, esse parafuso de ombro. E aí, você vai ficando mais móvel, você vai ficar mais em pé. Mas aqui, ó. Não consigo. É tipo uma torção. Tá vendo? O bastão saiu. Então, eu tenho que girar o tronco um pouco. Volto. 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 Tem que ter um certo flow, uma fluidez. Você vai sentir alongando muito mesmo o antebraço. Tá? Então, você tem que ser cuidadoso. E aí, você faz o outro lado também. Polegar para cima. Você vai sentir nitidamente seu lado mais travado. Você vai ver que normalmente, às vezes, o seu lado que você mais usa, o direito, por exemplo, ele está mais rígido. Tá? O meu lado direito é mais forte, porém, na hora de fazer essa técnica, eu sinto mais restrição e o músculo mais comprometido. Aí, eu fico aqui um pouquinho alongo. Tá? Então, esse é o parafuso, né? O pericast para trabalhar o cotovelo. Agora, vamos fazer com o polegar para baixo. Vocês vão ver que vai mudar de figura um pouco. Como se você fosse tirar uma espada do chão, assim, ó. Tá? Igual o clubbel vai ser. A gente vai pegar assim, ó. O mindinho. Mão toda forte. Aí, agora, a gente vai girar assim, ó. E vai empurrar. Puxa o cotovelo para você. Olha como é que está. Meu mindinho está lá para cima. Aí, eu giro pelo eixo. Voltei. Ó. Gira. Parece que você está misturando alguma coisa na panela, assim, ó. Um tacho grandão. Gira. Empurra. Tá? Aqui, seu ombro vai pular. Ele vai querer pular para compensar e não torcer muito o seu punho. Porque o objetivo é meio que uma torção de punho. Então, você tem que ser humilde e ir reparando que está tendo compensação, ó. Você vai, eventualmente, querer soltar os dedos para facilitar. O objetivo é estar com a mão toda firme. E aí, você vai respirando para explorando um pouco de fluidez e ir liberando o tecido do antebraço, ó. Tá vendo? Gira pelo eixo. E aí, você vai sentindo. Você não pode querer ganhar tudo de uma vez. Agora, polegar para baixo. O outro lado, ó. Você vai ver que vai ter alguns lados, mas vai ficar mais quadradinho o movimento. Empurra. Puxou. Aí, você vai girar, ó. Você tem que sentir como usar a fluidez da rotação do seu ombro junto com o seu cotovelo e punho para girar isso sem tirar o bastão do chão. Tá certo? Então, polegar para baixo, polegar para baixo. Polegar para cima. Você faz um movimento circular do mesmo jeito, ó. Certo? Esse é muito importante para quem sofre de epicondilite. Tá? Quem tem muita dor nos cotovelos. Punhos. Quem tem punhos fracos e que sente dor regularmente para dar uma estimulada. Tá certo? Mas, também vai favorecer muito os ombros. Agora, vamos para mais duas técnicas. Já estamos quase acabando. Agora, a situação vai ser muito parecida com essa do chão. Só que, ao invés de estar com uma das pontas travadas no chão, como se fosse um eixo de rotação, a gente vai usar a outra mão para guiar o movimento. Então, eu vou trabalhar a minha mão esquerda. Tá bom? Eu vou começar a mesma situação. Polegar para fora e polegar para dentro. Os dois jeitos vão existir. Só que o efeito vai ser diferente. Tá bom? Então, vamos começar com o polegar para fora. Fecho a mão toda. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deslizar pela outra mão para poder fazer isso. Girar e empurrar. Parece coisa de sinuca, de bilhar. Volto, girei. Um, giro sem perder a conexão. Aqui já vai começar a torcer meu punho e meu antebraço. Estico. Você vai tentar manter esse bastão sempre no mesmo curso. Como se ele estivesse fazendo um tracejado numa linha só. É dificílimo fazer isso impecável. Porque aí, seu corpo vai ter que se conformar ao bastão, como eu falei antes. Então, se você estiver saindo muito assim, não tem problema no começo. É bom você fazer até olhando no espelho ou se filmando para ver o que está acontecendo. Gira. Está vendo? Torção. Torção. Mantenha a conexão da mão. Aqui você não quer abrir, porque senão você vai perder o bastão. E volta. Agora, o outro lado. Polegar para fora. Polegar para fora. Mesma coisa. Esse é o meu lado ruim. É mais difícil de manter o bastão no prumo. Manter o bastão alinhado. Um. Dois. Um. Dois. Gira. Segura um pouco aqui para sentir. Tenta alongar mais aqui. Usando o encaixe do ombro. Entendeu? Você vai ficando mais forte. O tecido vai ganhando força. À medida que você fizer isso. Duas, três, dez, cinquenta vezes. Entendeu? Ao longo das semanas. Pronto. Aí, o seguinte. Quando você ficar bom nesse. Com o polegar para fora. Fazendo um lado só. Depois o outro. A gente vai tentar fazer alternando. Então, os dois polegares vão estar para fora. Os dois polegares. Eu vou girar. Volto. Vou girar. Volto. Você está com um bastão aqui como se fosse uma bandejinha na sua mão. Aí você vai fechar o que vai ser usado. Gira. 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 Fazer alternado também é muito importante para você ir percebendo as diferenças individuais. Esquerda e direita. E ir tentando corrigir em tempo real. Certo? Se tiver muito descoordenado é porque você precisa trabalhar um pouco mais na esquerda separada da direita. Tá bom? Agora vamos tentar com o polegar para dentro. Vai mudar a situação de figura. Então, eu vou voltar no lado esquerdo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproximar aqui para poder girar. Aí ele vai verticalizar. Eu vou puxando ele aqui. Até ele conectar com o meu ombro e com o meu tríceps. E aí eu seguro um pouco para alongar. Olha onde ele vai estar. Tá certo? Vai colar entre o tríceps e o ombro. E a mão aqui vai querer abrir. Você não deixa abrir. Vai alongar um pouco o punho. Aí você volta como? Você vai voltando aqui. Distorce. Chegou. Levou. Verticaliza. A mão vai querer soltar aqui. O mindinho vai querer soltar. É normal. Aí quando chegar aqui atrás você tenta segurar. Segura. Ó. Um. Gira. Faz devagar nas primeiras vezes. Porque quando você memorizar essa posição aqui. É só repetir, repetir, repetir. Para ir otimizando. Você vai otimizar esse vetor. E disso a gente tem progressões também muito interessantes. Aí o outro lado. Aproximei. Aproximei. Faz devagarzinho para você entender. Verticalizei. E vou trazer para alongar aqui o tríceps e o dorsal principalmente. Ó. Tá. Voltei. Vertical. Distorço. Torço. Duas. Verticalizei. Alongo. Esse também dá para fazer alternado. Então você está com os dois polegares para dentro. Você vai vir um. Alonga. Meio. O outro. Alonga. Vai pegando o roteiro aí. Porque isso depois que você pegou e aprendeu e fez comigo aqui. Você vai fazer mais dinâmico. Dez repetições para cada. Até que isso tome de você cinco, dez minutos. Tá bom? Pronto. Agora próximo exercício galera. A gente vai com as duas mãos com o polegar virado para fora. Polegar para fora. Pode pegar mais aberto. Aqui fica muito difícil. Mais aberto. Encaixa seu ombro. Você vai manter tudo travadinho. Cotovelo. Ombro encaixado. Punho forte. A gente vai gerar o bastão igual um volantinho. Tentando trazer ele para o centro. Olha só. Você quer verticalizar ele. Só que sem roubar. Sem flexionar. Sem abrir a mão. Senão fica fácil. Você vai sentir uma contração forte no peitoral. Para fazer isso. Meio. Volantinho. Então você vai torcer assim. Vai sentir um lado alongando forte. O outro contraindo forte. Olha lá. No centro. Ok? Simples né? O último movimento dinâmico que eu vou dar. Também vai ser muito para o cotovelo. Esse a gente vai ter que se sentar no chão. Eu acho melhor fazer no chão. Ele vai trabalhar muito os ombros também. Qual que é o objetivo? Pegar na mesma abertura que a gente estava. Ou seja. Vai estar mais aberto do que o seu ombro. Se você estiver muito encurtado. Com o ombro muito travado. Você vai ter que pegar mais ou menos na linha do seu ombro. Como se fosse fazer um pull up. Sabe? A barra fixa. Esse exercício vai ajudar muito a sua escápula. Ficar encaixada para a barra fixa. Então você vai vir aqui. Se você conseguir pegar mais aberto. Vai dar um torque maior no seu cotovelo. Por quê? Você quer usar aqui. Esse encaixe do joelho. Contra seus cotovelos. Para apertar um cotovelo contra o outro. Isso vai torcer um pouco. Então. Você vai fazer força com a perna. Encaixa o ombro aqui. Fica com pescoção. E aí você vai fazer como se fosse uma rosca escote. Estica o braço. Põe força. Tentando fechar um cotovelo contra o outro. Faz a flexão do cotovelo. Traz até a testa. Sempre empurrando. Você vai sentir seus adutores. A parte interna da coxa tremendo. Vai tremer. Porque você vai estar contraindo para empurrar. E aí você estica tudo. Força. Você vai sentir um pouquinho o cotovelo. Não pode doer. Pinsar forte. Mas você vai sentir um pouquinho. Nos epicôndulos mediais. É a parte de dentro do cotovelo. Certo. Aí. Chegamos ao fim dessa rotina básica com bastão. Só tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês a mais. Tá certo? A gente tem que fazer o alongamento com bastão. A gente tem que fazer o alongamento com bastão. E segurar também por tempo. 30 segundos cada lado. Ou um minuto. Para você acostumar com essa posição aqui. E aí você pode usar a alavancagem. Essa alavancagem aqui maior. Para puxar o ombro para a rotação externa. Você pode explorar o nível de flexão de ombro que você vai ter. Quanto mais alto o cotovelo, mais intenso. Quanto mais você rodar o punho para fora. Estou rodando para fora. Mais rotação externa, mais intenso também. Então você pode brincar com isso enquanto você alonga. Para ver onde que você tem limitação. Você vai usar o bastão para conectar uma alavanca. Mesma coisa de cá. Você usa a alavanca a seu favor. Para alongar seu ombro. Vou fazer de todos os ângulos. De um lado. Faz mais flexão de ombro. Olha só. Aqui é mais fácil. Quanto mais eu aponto o cotovelo para cima, mais forte fica. Tá certo? Quanto mais eu puxar o bastão para dentro, mais eu torço o meu braço. Mais difícil fica. Tá certo? Esse é muito importante voltar nele para alongar. Fazer pelo menos 30 segundos cada lado. Ao final da rotina. E outro complementar para alongar os dorsais. A gente vai segurar na mesma posição que eu já ensinei antes. Para essa técnica e para aquela do bíceps. Você vai apontar o cotovelo na parte macia. Você tem que tomar cuidado para não exagerar. Porque ele alonga muito. E a tendência é roubar com o abdominal. Então daqui você colocou a pontinha do cotovelo na cadeira. Pode ser outro lugar. Pode ser até na cama. Você vai fazer força com as mãos no bastão. E vai começar a descer o peitoral. Para sentir alongando o músculo lá na axila. Que é o dorsal. Você vai alongar muito. Você pode contrair o abdômen e relaxar. Inspira. Solta o ar e vai aprofundando mais. Tentando alinhar os ombros. Tá certo? Deixa eu mostrar de frente aqui. Cadeira. Pegada mais aberta que você puder. Sem exagero. Daí você vai começar a entrar com o peito aqui. Para a linha do seu braço. Solta o ar e respira. Vai alongar bastante os dorsais. Tá bom? Então. Você vai pegar isso aqui. Porque se você fizer isso sem o bastão. Seus cotovelos vão abrir. O bastão vai travar seus cotovelos no lugar. E você vai fazer isso. Olha como é difícil fazer esse alongamento. O cotovelo abre. Então você vai travar aqui. Para alongar essa região. Todos esses são muito importantes. Você tem que levar a sério uma coisa que parece banal. Às vezes você já está acostumado a malhar com peso. Mas só depois de uma lesão. Que você vai valorizar esse tipo de coisa. Se você não consegue subir o bastão dez vezes. Sem sentir incômodo no ombro. Como que você vai levantar um altero? Um peso? Como que você quer fazer calistenia? Se você não consegue subir o peso do bastão. E do seu braço aqui atrás. Dez vezes. Então a gente tem que pensar nisso. Tá galera? Se a gente tem condição articular. Para fazer os movimentos intensos que a gente deseja. Espero que vocês tenham gostado dessa aula completa. Com bastão. É claro que tem mais coisa. Só que eu quero trazer o essencial para vocês. O que é básico. Vocês podem usar isso ao longo de um ano inteiro. Para aquecer. Até você ver realmente resultado. Para você ver resultado. Você vai ter que ir fazendo de forma humilde e consistente. Tá bom? Então em breve também eu vou colocar o vídeo. Eu fazendo aí essa rotina completa. Para quem quiser pouca explicação. E só ação direto. Tá bom? Galera. Muito obrigado. Acompanhe o canal. Se inscreva. Ativa o sininho. Para ficar por dentro das notificações. E para você estar por dentro dos treinos. Porque eu estou fazendo treinos todos os dias quase. Tá bom? Então te vejo no próximo treino. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.